Galera, é o seguinte, a Nintendo, mais uma vez, ativou aí seu time legal e está processando a Yuzu, aquele famoso emulador de Switch, por pirataria, vamos lá. O Steven Totio publicou o documento e falou aqui, o produto não diz respeito somente a emulação em si, mas alega que o site do emulador Yuzu possui links para ferramentas capazes de quebrar a proteção do Nintendo Switch e que facilita a obtenção de chaves para o arquivo Prod15 de forma ilegal. Esse arquivo serve como uma chave para descriptografar os jogos e para se sobreviver a partir do Nintendo Switch. O Yuzu, a lembrar, não inclui esse arquivo em seu download, por isso não vem pronto para ser usado após ser baixada. E a Nintendo alega que ela foi prejudicada, inclusive reclamando do vazamento do Zelda. Mas aí, olha, até alguém me falar que foram os caras do Yuzu que invadiram a Nintendo e roubaram o arquivo do Zelda, o que eles têm a ver com isso, né? Não foram, não foram. Ele rodava o Zelda, né? Agora, quem pegou esse arquivo e botou, aí você tem que olhar quem foi lá que fez isso, né? Quem que é o pilã? Porque não é a primeira vez que vaza. Um jogo inteiro! Todos! Irmão, um jogo inteiro! E antes... Não, mas todos os jogos deles vazam antes. Todos. O Pokémon Legends Arceus, eu joguei antes do lançamento. Pô, eu lembro. Uma loucura. Os grandes e hypados, eles estão ali dias antes, né? É, loucura. Mas é um negócio que eu queria falar do Yuzu. O Yuzu é complicado mesmo porque ele opera numa área meio cinza. Que ele, tecnicamente, ele não é ilegal. Porque ele não te fornece o jogo... Em teoria, é ilegal quem faz o ROM, é isso? Isso. O ROM e você mandar pra outra pessoa e você pegar um ROM de graça, isso é ilegal. Sim. Outra coisa que é ilegal é esse negócio. A Nintendo tem uma chave de acesso que pra rodar os jogos, você tem que autenticar ela. E aí, essa chave, que é o que eles estão falando aí, ó, a ProdKey, é a chave do produto. Você tem que ter a ProdKey do produto, além da ROM, pra rodar os jogos de Switch. Porque, por exemplo, o GameCube não tem isso. Não tinha. Era só a ROM, rodava no emulador do Dolphin. E a Nintendo tem isso, que é um negócio anti-pirataria. E, de acordo com eles aí, parece que eles estão alegando que o Yuzu facilita o acesso a essas ProdKeyes piratas. E isso, sim, é ilegal. Mas rodar o jogo no emulador, tecnicamente, não é ilegal, porque você pode pegar o seu jogo, decupar ele, né, na fidinha, botar a fita no computador, decupar, pegar o ROM dele, pegar o ProdKey dele e botar no Yuzu. E isso é maneiro. Isso não tem problema. E isso realmente tem que ser legal, aceito, porque o usuário tem que ter o direito de preservar a sua livraria de jogos, né. Inclusive, essa é a finalidade que é original dos emuladores. Isso, o emulador é pra isso. Porque aquele seu videogame, em 10, 20 anos, vai estragar. Claro. E você quer jogar o jogo dele, de alguma forma. Vai estornar obsoleto, né. Isso, vai com você. Não vai ter mais TV que rode ele. Assim, o Nintendo 64 é um parto você rodar nas TVs de hoje em dia. Ou achar uma TV de tubo. Você tem que comprar vários adaptadores, ou um adaptador muito caro. E ainda mais o Super Nintendo, o Nintendinho, aí complica mais ainda. Então, o emulador serve pra isso, né. Você preservar os seus jogos. Tanto que o que está legalmente autorizado pra que os emuladores funcionem, galera, é isso. No livro, estamos falando. É você possuir a cópia original. Yes. Né, você desde que... Tô falando como está na regra, no pergaminho, no livro oficial. Claro que, né, na internet tudo acontece. Mas tô dizendo, oficialmente, você pode usar emulador legalmente, desde que possua a cópia original. Justamente por essa questão de preservação. Claro que aí, como falamos, a internet faz de tudo aí com isso, né. Então, assim, a Nintendo pode processar, pode processar o que ela quiser, né. E se tiver realmente infringindo os direitos dela pela lei lá, beleza, ela pode. E ela vai ganhar. Agora, ela devia fazer isso? Não devia. Ajuda a Nintendo em alguma coisa? Isso que é o louco, porque, obviamente, muita gente que é fã da Nintendo vai ficar puta com isso aí. Porque, galera, a galera que bota as coisas no emulador da Nintendo gosta da Nintendo. Senão, não botava as coisas no emulador, né. Claro. É óbvio, né. Claro. É. Então, tem muita gente que vai ficar muito chateada com isso, até porque o Yuzu não é só pra coisas da Nintendo, né. Não. É, não. Então, é... Eu não sei o que a Nintendo ganha com essas coisas. Na verdade, todas as vezes que ela vai legalmente atrás de alguém, eu não entendo que benefício a Nintendo está tendo. Ela realmente acha que, sei lá, banindo o Yuzu, fechando o Yuzu, vai acabar a pirataria? Sim. A gente está há 30 anos... Muito irreal. Essas empresas tentando... Muito irreal. Tentando parar a pirataria e simplesmente eles não conseguem. O caminho não é esse pra acabar com a pirataria. A pirataria diminuiu muito. É. Diminuiu muito por quê? Porque o acesso melhorou muito. É. Sabe? É game pass. É um monte de coisa. As coisas ajudam muito. Serviços. E que piratear... Tudo que a gente tem hoje, né. Você piratear se tornou muito inconveniente. É. Muita coisa, cara. Eu pirateava infinito, tudo. Quem não fazia isso, né. Principalmente filme e série. É. Quem não fazia isso, né. Piratear porque o acesso é tão fácil, de uma qualidade tão boa, que quando eu tenho que piratear alguma coisa pra ver, tem que botar... Ai, tem que pegar meu notebook, aí eu boto na TV, não sei o quê. É inconveniente piratear por causa do preço das coisas mais baratas. Hoje em dia, é que nem o nosso inimigo falou, que é recente, eu não vou assentar o nome dele, mas ele falou sobre o preço de um jogo pra ele não ser pirateado. Ele tem que ser adequado. O valor que o cara investe naquele jogo, não só monetário, né, dinheiro, mas o tempo, tipo, a forma que ele vai acessar o jogo, né, como é fácil e tal, pra compensar ele não piratear, porque a pirataria é sempre uma opção. E vai ser uma opção pro usuário. Quem quiser, vai atrás, cara. O Yozoo não é o único programa que pirateia jogos, roda emulador jogos de Switch. O Hildings é outro emulador que tem aí e roda jogos de Switch. E eles compraram uma briga recente com o Dolphin Emulator, que ia entrar na Steam e não entrou por causa da Nintendo, que eles alegaram que talvez se entrasse, eles iam processar a Valve, né, porque não pode ter na Steam esse emulador pelo mesmo motivo, parece. Então eles estão procurando motivos. É legal que eles falaram isso, porque claramente eles não falaram que tem jogos lá no Yozoo. Eles falaram que o problema é essa Prodiki, que não era pra ter acesso às pessoas, e isso é pirataria. E isso eles estão certos, mas tem que ver quanto que o Yozoo facilita esse acesso, como a Nintendo tá falando, né. Às vezes nem facilita, sabe. Não, é o que a gente já falou em outros programas também, pessoal. A Nintendo, ela é ultra-protecionista. Ela é protecionista com as suas franquias, né, com as pratas da casa, né, os mascotes. Ela é muito protecionista. Por isso que a gente até tende a comparar com a Disney, né, às vezes. A Disney é outra que é muito protecionista, né. Falou em Mickey, falou não sei o que, ô, né, já tem ali um processinho pintando. Pois é. A Nintendo é a mesma coisa. É, o nosso querido, que é o nome dele, Knockard, falou, eu comprei Switch porque joguei jogos antes no emulador. Justamente porque hoje, como é que você testa jogo na Nintendo? É. Como? Tá ligado? A Nintendo tem o Nintendo Switch Online, que é uma opção, né, de jogos antigos, que eles estão adaptando vários jogos lá pra emular no Nintendo Switch Online. É uma opção muito boa. Super Nintendo. É. Não tem 64 ainda, né. No serviço oficial? Tem Pokémon Stadium, mas não tem alguns jogos de 64. É. Tem uma bibliotequinha de 64, né, mas tímida ainda, né. É, mas falta alguns. E não tem jogos, por exemplo, de DS e Wii, que são consoles mais recentes, mas são consoles que não tem mais eShop. Uhum. E, então, são consoles que, se você quiser jogar hoje, você tem que comprar o console e comprar os jogos mídia física. Sim. Que são mais caros porque são revendas, porque não são mais produzidos também, né. Então, realmente, nesse pensamento de retrocompatibilidade, é ruim, você não tem acesso a emulador, isso é ruim pras pessoas. É, retrocompatibilidade, esse é um assunto muito amplo, né. Você vê, o próprio Phil Spencer sempre foi muito vocal com relação a defender retrocompatibilidade e formas de preservar digitalmente ou de outras maneiras bibliotecas antigas, né. E a Nintendo, galera, tem uma biblioteca riquíssima. Caramba, tudo que a gente joga hoje se originou de alguma forma. Pô, Mario World, o Mario 3. Pô, cara, você pega a biblioteca do Nintendo e do Super Nintendo, você pode ficar uma vida jogando. Sim. Pode ficar uma vida, sabe. Os Zeldas, A Lick to the Past. Ou até o mesmo Ocarina, Majora, que é do 64, não é tão antigo. Não, mas tem muito jogo, assim. Dá pra gente fazer uma lista com top 100. E todos os 100 vão ser incríveis e muito mais, né. Enfim. É realmente um assunto que vai ainda criar muito pano pra manga, né. Bom, é isso, rapaziada. A Nintendo tá nessa e a gente vai ver o que vai dar, mas não é nenhuma novidade isso, né. Não é a primeira vez, nem a última. Acho que a Nintendo vai fazer esse tipo de coisa. Às vezes parece que os advogados da Nintendo têm meta pra bater de processo e aí eles vão procurando alguma coisa pra processar, eu sei lá. Porque, de novo, não que a Nintendo não possa fazer isso, ela pode. Só que eu não entendo, né, que... O que que isso ajuda a Nintendo, sabe. Se, ah, o Zelda ter sido pirateado lá, de novo, alguém vazou da empresa de vocês, né. Ou então, só se a gente falar que esses caras hackearam vocês, o que eu acho que, né, não é o caso. É... Quanto que prejudicou em vendas o Zelda por causa disso? Normalmente, a pessoa que pirateia, ela não ia comprar de jeito algum o negócio, entende? Essa é a grande questão. Não é como se fosse haver uma conversão, né. Quando essas empresas... O que que foi, cara? Cara, eu tô vendo aqui o pessoal de social media mandando um grupo de social media. Ah, sim. Muito bom. Umas memes, uns vídeos, fotos do nosso momento do Vision Pro, eu quebrei aqui. É... Não, preciso dizer que foi muito bom, tá. Obrigado, cara. Muito bom, muito bom. E aí, assim, a... Toda vez a indústria faz isso. Ah, não, nós perdemos não sei quantos milhões porque foi pirateado. Cara, essas galera que pirateou provavelmente nunca ia comprar. É... Então, não perderam foi nada. Sabe qual é? Não perderam foi nada. Eles falaram que era um milhão, né? Tanto que... Um milhão que eles calcularam de piratas. E aí, assim, o... Piratas. Piratas. E aí, essa indústria vai à loucura quando a... Eu não sei quem lá que era parte do Game of Thrones falou que a melhor coisa do Game of Thrones era ser pirateado porque eles ficavam mais conhecidos. Os caras entram em parafuso porque os caras, né. É... Então, assim, ainda existem vários benefícios quando você é pirateado. Inclusive, porque indica alguma coisa. A Netflix mesmo. A Netflix falou lá atrás isso. Que ela pegava as listas dos séries e filmes mais pirateadas que tinha no mês e ia comprar para botar no catálogo deles, entendeu? Então, tem muitas situações assim. Não, mas a pirataria é uma das maneiras que o console se popularizou no Brasil, né? Sim, claro. Total. Na época de Play 1, Play 2, Xbox 360... Cara, a pirataria... Foi muito importante. Dá para a gente separar um programa... O crescimento deles aqui. Dá para a gente separar um programa para falar sobre pirataria. Dá, dá. A pirataria foi uma porta de entrada para muita gente. E não vai ser a pirataria do Skullabons. Vai ser uma pirataria diferente. Claro, a pirataria do mercado. Do mercado. Não é? Porque, cara, ela abriu portas. Abriu portas. E faz parte da nossa... Vou muito... Vou até além. Faz parte da nossa cultura. Sim, faz. É um aspecto cultural, né? Da sociedade mesmo. Bota aí na lista dos temas de lives para o Clogames. Pirataria.